Vocês viram que a situação jurídica do Bolsonaro complicou muito depois das denúncias de Caixa 2 no governo dele e que a prisão é inevitável. Mas chamou a atenção de algumas pessoas a declaração do Lula contrária à abertura a uma CPI para investigar o Bolsonaro. Dentro do PT, algumas pessoas acreditam que a prisão do Bolsonaro possa fortalecê-lo no futuro. O Flávio Bolsonaro também acha isso. E por esse motivo, algumas pessoas do PT acreditam que o Bolsonaro deu a ficar somente inlegível. Isso seria o suficiente. Mas todos eles estão errados, porque a situação do Lula foi muito diferente da situação do Bolsonaro. Mas qual é a sua opinião? Você acha que é melhor para o Bolsonaro ser preso ou só ineligível está bom? Você acha que a prisão poderia fortalecer o Bolsonaro? Deixa seu like se você quer que o Bolsonaro seja condenado e você acha que ele vai ficar mais fraco depois de preso. E se inscreva no canal. Vocês viram ontem, tenho certeza, até fiz vídeo também comentando, link aqui no card, a denúncia de Caixa 2, ou a investigação, porque já está ocorrendo, no STF sobre um Caixa 2 dentro do governo Bolsonaro. Um esquema muito semelhante ao das rachadinhas do Fabrício Queiroz, na época que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual do Rio de Janeiro. Esse caso, ele não é somente grave pelo fato de ter o desvio de recursos públicos, mas também mostra a relação do Bolsonaro usando o Mauro Cid como interlocutor para chegar até os manifestantes bolsonaristas extremistas. Nesse vídeo que está no card, tem todos os detalhes dessa situação que é grave, prejudica o Bolsonaro ainda mais juridicamente e o coloca na porta da prisão. Então ele vai ser preso. Só que também chamou a atenção, nessa semana, a entrevista do Lula para a Natuzaneri. Eu fiz comentário dessa entrevista e você precisa ver, porque foi a melhor entrevista do Lula em muito tempo. Foi uma entrevista que eles falaram muito sobre o que aconteceu em Brasília, mas também de direcionamentos do governo, mostrando que Lula vai sim fazer um governo à esquerda. Talvez custe o que custar. Link aqui no card. Só que nessa entrevista, o Lula falou sobre ser contra a CPI para investigar o Bolsonaro. Ele disse que essa CPI seria desnecessária, porque não há necessidade de mais uma investigação contra o Bolsonaro, porque várias investigações já estão abertas e já estão correndo. E o Bolsonaro vai ser punido pelas vias da justiça e não pela via do legislativo. O Lula teme, pessoal, que haja um desgaste para o governo dele, porque essa CPI, todo mundo sabe, é uma máxima de CPIs. Você sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina. E pode expor alguns integrantes do seu próprio governo, no caso, o Flávio Dino. E o Lula sabe, ele tem uma conta política, que a maioria da CPI, a partir do ano que vem, vai ser composta por integrantes do PL que têm a maior bancada. Então eles têm força para pautar requerimentos, principalmente requerimentos de convocação. Então não é uma CPI igual a CPI da pandemia, que a maioria era contrária ao governo. Nós podemos ter uma CPI que é parecida, que pode provocar desgastes para o Lula. Vendo do ponto de vista como civil, eu gostaria que essa CPI acabasse saindo para investigar o Bolsonaro e tudo o que aconteceu. Só que do ponto de vista político, o Lula tem muita razão, pessoal. Porque essa CPI, ela pode desgastar o governo. Ele não tem garantia de que vai fazer maioria ali para poder pautar os projetos e, principalmente, pautar as convocações, os requerimentos e as convocações. Então o Lula, ele se expõe demais a um risco que é desnecessário para desgastar o Bolsonaro. Fora que a gente não sabe como que vai ficar a presidência do Senado. Ah, o Rodrigo Pacheco pode vencer? Pode, ele é o favorito. Mas o Rogério Marinho também tem a possibilidade de aprontar alguma. Então é muito arriscado, do ponto de vista político, abrir essa CPI no Senado. Ainda mais o Senado com a maioria do PL. Então, do ponto de vista político, o Lula está certo. Mas você concorda com isso? Acha que o Lula está certo e errado? Coloque nos comentários. E existe um dilema todo no PT. Porque alguns aliados do Lula estão temerosos que a prisão do Bolsonaro possa fortalecê-lo politicamente no futuro. Muitos sites deram essa informação. Ninguém do PT se pronunciou a respeito disso. Apenas duas pessoas, né? O Nelson Jobim, que foi ministro já de governo. E também o Paulo Coelho, o escritor. Todos eles falaram que tem que tomar muito cuidado porque a prisão do Bolsonaro pode formar o Marte e ele pode sair fortalecido. Há essa divisão dentro do PT. Alguns acreditam que o Bolsonaro precisa ser punido, de fato, no rigor da lei. Mas outros acham que o Bolsonaro pode, com a prisão, se colocar como vítima, falar que a prisão foi injusta porque ele está desenhando essa narrativa. E, principalmente depois, ele pode sair ainda mais fortalecido para disputar 2026. E todos eles usam o exemplo do Lula para mostrar o que pode acontecer com o Bolsonaro. Até mesmo o próprio Flávio acredita que a prisão do Bolsonaro possa fortalecê-lo. Porque nós vimos o que aconteceu com o Lula. Lula foi preso em 2018, saiu em 2019 e saiu muito mais fortalecido para derrotar o Bolsonaro em 2022. Ah, foi uma vitória apertada. Não interessa. Se foi um voto, um milhão de votos, 20 milhões de votos, o que interessa é que Lula ganhou do Bolsonaro. E talvez ele era a única pessoa capaz de enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Então, todos eles acreditam nisso, que o Bolsonaro possa ser fortalecido. Só que todos eles estão completamente errados nessa interpretação. E por quê? Porque as pessoas, pessoal, elas têm o péssimo hábito de fazer comparações sem contextualizar. O caso da prisão do Lula com o caso da prisão do Bolsonaro são elementos diferentes. Não dá para você comparar os dois casos sem contextualizá-los. É a mesma coisa de você querer comparar uma maçã com um pedaço de carne. Os dois são alimentos? Sim, os dois são alimentos. Mas eles são muito diferentes. É o mesmo caso do Lula e do Bolsonaro. A primeira diferença básica dos dois é que Lula fez um bom governo. Os dois governos do Lula foram bons governos. Então aí já tem o problema para o Bolsonaro, que fez um péssimo governo. E o pior de tudo para o Bolsonaro, e é o maior erro da interpretação daqueles que acham que a prisão do Bolsonaro vai fortalecê-lo, é que a prisão do Lula foi uma prisão injusta. A prisão do Lula foi injusta. Depois foi provado isso. Ah, mas tinha prova... Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o seu argumento. Vamos pensar que, de fato, as provas contra o Lula eram provas muito robustas. Ele tinha lá o Triplex, tinha lá o C, tinha a Tibaia. Vamos considerar esse ponto de vista. Mesmo com as provas absurdamente robustas, Sérgio Moro não poderia ter feito aquele conluio com o Deltão Dallagnol, porque isso fere o código do processo penal. Um juiz não pode conversar com o procurador para incriminar o acusado, para incriminar o réu. E foi isso que aconteceu. Então a prisão do Lula foi um processo de perseguição, o que não vai acontecer ou que é esperado que não aconteça com o Bolsonaro. Então a situação do Sérgio Moro com o Deltão Dallagnol deu um caráter de ilegalidade e de injustiça à prisão do Lula. Por isso que ele sai como mártir, porque a prisão foi injusta, diferente do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro não é injusta, porque o Bolsonaro produziu amplas provas contra ele. E é por isso que há uma grande diferença das duas situações e por isso que o Bolsonaro não sairá fortalecido. Na sua opinião, você acha que a interpretação deles também é errada? O Bolsonaro vai sair mais forte ou mais fraco da cadeia? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E existe um outro elemento também, é que eles estão considerando que a imagem do Bolsonaro no exterior pode se fortalecer e eles também estão errados. A imagem do Lula no exterior era uma ótima imagem. Um líder de Estado, alguém que combateu a pobreza no seu país, que tinha uma ótima imagem, ele era o cara do Obama. Você sabe essa história do cara do Obama. E o Lula, ele foi, teve um parecer favorável na ONU. Muito diferente da imagem que o Bolsonaro tem hoje. Bolsonaro, ele é visto como um párea internacional. O Bolsonaro, ele é visto como um destruidor da Amazônia. O Lula não tem representações contra ele no tribunal de Haia. O Bolsonaro tem. O Bolsonaro já foi condenado no tribunal permanente dos povos. Ah, é uma condenação simbólica. Tudo bem. Mas é uma condenação internacional. Link aqui no card pra que você entenda essa condenação do Bolsonaro. O Lula não sofre protestos no exterior. O Bolsonaro sofre protestos praticamente diários. Link também aqui no card. Essa semana ele sofreu outro. Então a imagem dos dois é muito, muito, mas muito diferente. E sem esse respaldo do exterior, não dá pra o Bolsonaro sustentar a imagem de perseguido aqui no nosso país. Então me chama a atenção como que essas pessoas, elas estão querendo comparar situações que, tudo bem, são prisões, mas são completamente diferentes. E é interessante que as pessoas, parece que elas não estão querendo a prisão do Bolsonaro. Elas têm esse medo. Elas querem somente que o Bolsonaro fique inelegível. Tenha os seus direitos políticos caçados para evitar disputar 2023, 2026. Até o PL tá querendo que o Bolsonaro fique inelegível, porque isso reduziria o poder político do Bolsonaro e aplinaria um pouco aquele ímpeto bolsonarista de tomar o partido. Se o Bolsonaro fosse preso, vai. Então se o Bolsonaro for preso, ele sai de cena e acabou a tomada de poder no PL. Mais ou menos, porque aí o Valdemar Costa Neto precisaria gastar dinheiro com o Bolsonaro e isso ele não quer. E é praticamente certo que o Bolsonaro vai ficar inelegível. No TSE já tem lá os votos todos concretos para que o Bolsonaro fique inelegível. A questão que fica é a quantidade de votos que o Bolsonaro vai ter contra ele. Se a derrota vai ser extensa ou se a derrota vai ser um pouquinho mais apertada. E vendo isso, pessoal, as complicações são demais. A única chance que o Bolsonaro tem hoje de não ser preso é ficando nos Estados Unidos. Se ele fica lá, ele pode sofrer aí um pedido de extradição por parte do governo brasileiro. Só que nós temos outros líderes mundiais que estão nos Estados Unidos, sofreram pedido de extradição. O governo americano acatou, mas eles continuam lá. E no mesmo caso, eu vejo que pode acontecer com o Bolsonaro. Ele falou tanto do Lula, mas o Lula foi para a prisão. O Lula poderia ter pedido exílio político, mas ele não pediu. Ele encarou a condenação, ele encarou o cárcere, diferente do Bolsonaro, mostrando que ele é um verdadeiro covardão, porque ele prefere fugir ao encarar as suas responsabilidades. O Lula foi para a prisão.